Quando eu era pequena, uma porta se abriu e o mundo encantado veio me desafiar. O que fazer? Para onde? Terei coragem de o encontrar. Sim, gente, eu fui pequeno também sou e ao seu lado estarei para ajudar. Vem, Cassandra, me deixo a mão. Vamos, meus mistérios, vamos investigar. Uma brava garota chegou de fora, grandes monstros se cuidem de fora. Perigo, Cassandra, vai enfrentar, com o detentivo e vai desventar. E assim, estou a mim, que dentro do centro, o mágico mundo está a falar. Vamos, meus santos, vamos revelar, meu amido nas mãos de cantar. Vamos, meus santos, vamos ver, meu amido nas mãos de cantar. Vamos, meus santos. Vamos, meus santos. Vamos, meus santos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.